Como é? Claro. Olhem os ovos progredidos aqui. Vinhas com uma e as sem nenhuma. Não é grande coisa. Como é que sabes, filho? Como é que sabes? O meu homem não diz mal de mim, nem a mãe é de mim de talha. Mas o meu homem nem a mãe é de mim de talha. Vai fazer o queixa de mim. Vai lançar daqui a dar brincalha, a dançar. E ela podia saber, olha, vou dançar com o meu bebê e você podia dançar. Quando aquele sanguinho tocava órgão? Não lembra? Não lembra. E ela tá lá no meio a dançar. Tinha sal. É pra... Ó, vai, não faço as queixas de mim. Deixa, deixa a ser presa, não é não?